O Guarani começou bombardeando o Vila Nova, primeiro nessa cobrança de falta com a Islã. Depois, Fernandão acertou a trave. Nesse lance, Felipe chutou, Michel Alves defendeu e no rebote, Assisinho mandou pela linha de fundo. Aos 14, Fernandão acertou o travessão. Chance do Vila no primeiro tempo? Só essa com o zagueiro Henrique. E olha o Fernandão de novo. E a bola parou no goleiro Michel Alves. Aos 32, Assisinho chutou e acertou a trave mais uma vez. Nesse outro lance, Michel Alves defendeu o chute de Fabinho. No segundo tempo, Vila Nova voltou diferente e nos primeiros minutos chegou duas vezes com Luiz Fernando. O Guarani até tentou criar algumas chances, mas o Vila era melhor. Aos 18 minutos, chegou ao gol. Paulo César nessa cobrança de falta com categoria. 1 a 0 para o Vila Nova. A partir daí, o Bugri ficou desesperado pelo empate. O Vila Nova se defendeu e conseguiu segurar o resultado. 1 a 0 para o Vila. Primeira vitória fora de casa no Campeonato Série B 2011. 1 a 0 para o Vila Nova. 2 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 a 0 para o Vila Nova.